Música Música Boa noite a todos, estamos aqui, a equipe Coefaica, da Academia Espírita do Amargo, estamos aqui para agradecer a todos, pela presença lá no evento, agradeço primeiramente a Deus, agradeço aqui a todos os nossos atletas que participaram, que estiveram lá, era o seu melhor, agradeço aí também as equipes que vieram, a equipe Black Tiger, Contato Total, o Insight, a equipe Leões do Norte, os árbitros também que fizeram presente e ajudaram nesse evento. De coração agradecemos ao público em geral, que se fizeram presente, deram uma força, passaram energia positiva para os nossos atletas, e também aos nossos patrocinadores, que vou falar aqui o nome, então o Biotelo, que nos patrocinou, Rafael Rações, planificadora Valério, nosso amigo e também a atleta Valério, que está sempre junto conosco e nos apoiando. A Peli Raissuelen, que também é patrocinadora oficial, vem acompanhando nossos eventos, de coração. A FISBOTIC, que sempre está conosco, o FAESC, Faculdade de Escada, a Régio Móveis, amigo também, sempre junto. O restaurante Arretado de Bom, o Fábio Alto Car, que já é patrocinador pela terceira vez. A Carole Terrapanagem, nosso amigo Carole, e agora o vereador, que também faz parte da nossa equipe. A Clínica Médica de Escada, Vitorino Gourmet, o restaurante Vitorino Gourmet, a equipe de apoio da, do nosso amigo Rafael Bombadio, Rafael Bombadio, que se fez presente lá, inclusive um dos, da equipe dele, lutaram. A Academia Black Fitness, que fica aqui no centro da cidade, também nos apoiou. Gera Moras, que deu aí esses equipes. A Alta Elétrica, que é a Alta Elétrica em escadência, do nosso amigo Sandro, e atleta também, também faz parte da nossa equipe. Infelizmente, deu uma parada, mas... Alejandra Móveis, Digital FM, Figurismo Santo André. Instituto de Beleza, Shalom Adonai, da nossa amiga Jaciara. A Liga Pernambucana de Muay Thai, que está se fundando, está se fazendo essa liga, está no processo de criação, mas já estamos juntos, firme e forte. A FPKM, a Federação Pernambucana de Kickbox Muay Thai, a presidência do senhor Clerminaldo Rocha, A Prefeitura Municipal de Ascara, que nos cedeu o espaço para nós fazermos, ao prefeito Cresco Gomes, que vem sempre apoiando aí o esporte, sendo muito bom. Então, de coração, a gente agradece a todos, a todos mesmo, ao pessoal da nossa equipe, da academia, que fizeram de tudo para ajudar, para que o evento acontecesse. Enfim, agradecemos a todos, que ajudaram direto e diretamente para que esse evento acontecesse. De coração, fica aqui o meu abraço a todos. Eu gostaria que os atletas também, cada um, dessem uma palavra, né? De carinho, de agradecimento aí, começando aí com o Julinha. Muito bom, é isso aí. Não lutou, né? A atleta a gente aguardou, esperou e a atleta não veio, mas a atleta estava lá, presente, esperando a Alpaneta. A Alpaneta, eu sei que houve, não foi, acho que soube, mas a Julinha está lá, firme e forte, e vamos para a próxima. Se Deus quiser, ela vai estar lutando. Cícero Júnior aí, agradecer o pessoal, né? Todo mundo que compareceu lá no evento, deu apoio, e dessa vez não veio de novo, quem sabe na próxima aí, tamo junto, né, Cícero Júnior? Eu quero agradecer a todo mundo que apoiou, que estava junto lá, e primeiramente a Deus, se for com ele, a gente não consegue nada. É agradecer isso aí. Ó, eu quero agradecer esse evento maravilhoso que aconteceu, e vocês que fizeram aquela festa na Ovidosa, e a gente fez tudo pra sair bonito e sair, eu creio que saiu. Valeu. Então, eu agradecer o pessoal aí que curtiu e prestigiu também o evento do Agente Sábado, aí um abraço pra todos. A gente fez o pessoal lá, a gente fez organizar aqui também, o nosso colega do Gloverini, e entre outros também, os patrocinadores também, e valeu, muito show, e obrigado. Quero agradecer a todos os patrocinadores que compareceram aí no nosso evento, a gente sabe que, às vezes, a pessoa desse compromisso, e chegaram lá pra nos prestigiar, né? Agradeço do fundo do coração, e teremos muitos eventos aí, e compareçam mais vezes aí. Quero agradecer ao professor Sérgio Pereira, pela oportunidade de fazer parte dessa equipe, e agradecer a todos os patrocinadores que nos ajudaram. Bom, é isso aí, né? A gente, falei nas equipes, também teve a equipe de Palmares, né, equipe DWW, né, que também se fizeram presente, e agora vamos mandar a presença deles, que nos ajudaram, e o nosso amigo aqui, o nosso atleta Eric. Não, naquela equipe, né? Mas ele ficou lá com o DWW. Agradecendo mais uma vez, já, a Prefeitura, na parte, né, que mandaram lá, a ambulância, mandar o enfermeiro, né, que fizeram essa parte. Agradecemos aí ao Campeão Civil, que tiveram presente também, né? As Ring Girls, que estiveram lá, ao Dr. Obama, né, que fez lá o show dele, o show bem dele. Peço desculpa também, né, por algum... Alguma coisa que não agradou a todos, né, mas garanto que a gente vai se esforçar para que no próximo, nós possamos melhorar. Sim, fazemos tudo para melhorar, né, o evento. Ao pessoal que fizeram a cobertura e a filmagem do evento, que é o pessoal do canal, vai vendo aí, né? Manassés, Manassés, Arthur, Matias, aí a menina lá disse o nome agora, rapaz. Ficou muito bom, a minha sobrinha também, Fernandinha, já que está lá sempre que a gente está fazendo o evento, ela está lá fazendo a cobertura. Fernandinha está de parabéns pelo trabalho que ela está fazendo com fotografia, pois Fernanda está fazendo faculdade de jornalismo. Daí, pelo trabalho que ela vem fazendo já de agora, com certeza vai ser uma ótima profissional, fazendo o seu trabalho, acho que ela ficou muito show. Gente, mais uma vez, agradeço a todos, beijo de coração, se esqueçam de falar alguma coisa, alguém aí me perdoe, né, minha esposa que me ajudou, me ajudou bastante para que esse evento acontecesse. E lembrando que vamos batalhar para o próximo, que vai ser de MMA, esse agora foi só o Muay Thai, e o de MMA nós vamos fazer com já uma revanche, que é o nosso amigo Rafael Bombado, que lutou com Joel no UFC, e Joel saiu vencedor daquela luta, e ele lá subiu no octógrafo e pediu a revanche. Então já está marcada a luta dos dois, vamos aí, já estou ansioso para essa luta, né, espero que seja show de bola, e, gente, do fundo do coração, mais uma vez, agradeço. Olha o meu loteiro também, o tecnador, o professor Everson, que lutou, vem para cá, o professor, chegou agora, né, o professor Everson, que lutou lá também, nos representou, lutou muito bem, foi uma boa luta, né, e está ali na luta com o Lúcio, e sempre nos ajudando também com o trabalho dele. Eu agradeço ao pessoal aí, agradeço ao todo mundo, que deu aquela força, principalmente ao professor Sérgio, vou ter me passado todo o conhecimento até hoje aqui, não vou falar muito senão, vou ficar muito grande, então agradeço ao todo mundo, obrigado, valeu aí. Pronto, muito bom, gente, abraço de coração, e até a próxima. Pronto, muito bom, gente.